Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma crônica medieval, a crônica de Tietmar of Meersburg, ou Tietmar de Meersburg. O bispo Tietmar de Meersburg, pronunciei como você quiser, que viveu de 975 a 1018, sim, 1018, um ano estranho, foi um dos principais cronistas do Sacro Império Romano Germânico. O primeiro livro da sua crônica, escrita entre 1009 e 1018, fala sobre a expansão germânica sobre os povos eslavos. É muito importante saber disso, porque isso é um tema muito recorrente nos contos. Tietmar refuta a ideia eslava de que a vida termina com a morte, mas sim prega a ideia cristã de uma vida após a morte. E isso também está muito presente nos contos. E uma observação é que os espíritos no conto de Tietmar formam como uma sociedade. Assim como os vivos têm a nossa sociedade, eles têm lá a sociedade deles. O primeiro conto chama Domínio dos Mortos. Esse conto é narrado pelo próprio Tietmar e ele começa o conto falando sobre a sobrinha dele, Brígida. A Brígida, então, estava doente em um mosteiro e ela contou essa história que ela ouviu de um cara chamado Bispo de Bodry. Esse bispo conta que a sua igreja foi destruída e um padre ficou responsável por essa reconstrução. Em uma manhã, o padre viu pessoas mortas dentro da igreja, rezando a missa e celebrando os salmos. Quando ele contou para o bispo, olha só que amigão legal, o bispo mandou o padre dormir dentro da igreja. Por que não, né? Mandar seu amigo dormir com os fantasmas. Ele vai adorar uma rola legal. De noite, o padre viu que não ia dormir na igreja, sim, numa noite do terror do Hopi Hari e teve ele e a sua cama arremessados para fora da igreja. O bispo, então, ordenou que ele se equipasse com relíquias e borrifasse água benta em tudo. Tudo! Igual a gente faz com o congel na época de Covid. Passa o congel em tudo. Passa água benta em tudo. Vamos tirar o capeta. E o bispo ainda enfatiza que, de modo algum, ele deve deixar a igreja. Com medo, mas obediente, o padre ficou acordado a noite toda, até que os mortos vieram. Os mortos pegaram o seu corpo, colocaram sobre o altar e atearam fogo. Quando o bispo viu da morte do padre, ele ordenou que uma penitência fosse feita por três dias para salvar a alma dele. A sobrinha, lembra, a brígida, diz que poderia contar muitas histórias se ela não estivesse tão doente. Mas termina. O dia é dos vivos, mas a noite é dos mortos. O próximo conto chama Fantasmas que gemem. E esse começa com o Tietmar se justificando o porquê ele escreve histórias de aparições de gente morta. Porque quando essas aparições acontecem, significa que algo grandioso está para acontecer. Esse é contado pelo próprio Tietmar. Ele estava em sua casa de campo, quando uma luz muito intensa, assim como um som muito alto, como se fosse um murmúrio, tinha vindo da igreja. Tietmar perguntou para o senhor se algo assim já havia acontecido antes. E o senhor respondeu que sim, e que poucos dias depois do ocorrido, daquela vez, a sua sobrinha havia morrido. Ele diz que já aconteceu mais de uma vez de ouvir madeiras sendo cortadas durante a noite. E uma vez, ele e um companheiro viram uns mortos até conversando com o outro. Por esses sinais, ele sabia a eminência de uma próxima morte. E ele termina esse conto dizendo Isso providencia uma dura lição para os eslavos, que acreditam que tudo termina na morte. Esse tipo de evento são lembranças firmes da vida após a morte e as recompensas para as boas ações. Esses contos são um pouco mais sombrios, então a gente tem os mortos efetivamente matando uma pessoa no primeiro conto, E os mortos anunciando uma próxima morte num segundo conto. E eles têm esse caráter mais sombrio, e esse segundo, principalmente, tem esse ensinamento que o autor diz no prólogo Do ensinamento cristão da vida após a morte. Bom, pessoal, é isso por hoje. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dos contos, Se vocês têm alguma outra indicação de contos, de materiais sobre a Idade Média, eu vou adorar saber, como sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e até amanhã!